Beleza galera, vou apresentar mais uma gambiarra, um suporte para celular, para colocar na cama Encaixa ele na cama, coloca o celular aqui e prende com duas gominhas, de um lado e do outro Mais uma gambiarra aí gente Agora é só pintar uma tinta preta ou branca, cortar os preguinhos Tá aí a gambiarra, só colocar na cabeceira da cama